Decidido a eliminar de vez a humanidade, o arcanjo Miguel ordenou que os Ixin, a casta que controla as forças da natureza, arquitetassem a destruição final. Submissos, eles derreteram as calotas polares e a terra foi inundada por um volumoso dilúvio. Diante de tanta morte e devastação, uma conjuração teve início. Em sua inocência política, os líderes dessa conjuração foram traídos por outro arcanjo, Lúcifer, a estrela da manhã. O Mare, o Mare, o Mare. A profecia caiu sob a terra, um estrondo mortal pelo ar. Surge um cavaleiro em meio a um galope, trazendo a poeira, semeando o mal. Ah, vem espalhando a fome, a miséria seca na plantação. Tua boca assoladora, caverna do escorpião, vem tragando a coragem dos homens. E em me fumarê! Um Mare, o Mare, o Mare. Um Mare, o Mare, o Mare. Um Mare, o Mare. Um Mare, o Mare. Um 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 Mare. A CIDADE NO BRASIL